E aí, gente, chegando em Salgueiro já, ó, opa, a sua fé, o Manu passou raspando aqui no carro, quase, acho que ele não morreu não, ele passou, tomou só o susto, ele tá chegando já na área urbana de Salgueiro, tem muita coisa aí na TV Vaqueira, quero convidar aí a todos vocês que tá sempre acompanhando aí o nosso trabalho na TV Vaqueira, tem vídeo aí na Transposição, tem vídeo aí no Serrote, quero aproveitar e agradecer a todos vocês que têm sempre ajudado o nosso trabalho, agradecer aos nossos parceiros, o LASAC, o melhor laboratório do Sertão Central de Pernambuco, fica aqui na cidade de Salgueiro, bem pertinho ali da Catedral de Santo Antônio, pertinho do estádio, um abraço aí a doutor Leonardo e a todos do LASAC, agradecer também o pessoal lá do Essencial Supermercado, lá no Shopping, Salgueiro Shopping, tem o Essencial Supermercado, preço baixo, entrega gratuita, sacionamento, tem de tudo, então aquele abraço aí o pessoal lá do Essencial tá sempre aí conosco, um abraço aí a Elton e a todos que fazem o Essencial Supermercado, então a gente tá chegando de Salgueiro, agradeço aí a todos vocês, vou fazer mais alguns vídeos aqui na área urbana, acompanha aí durante todo o dia que vai ter muita coisa na TV Vaqueira, tanto no YouTube, no Facebook, como no nosso Instagram, TV Vaqueira, tchau gente!